Então, essas são as coisas que a Yumi ganhou de formatura do Chugaku. O Chugaku é o último ano obrigatório no Japão. Então, o Chugaku, essa etapa, são três anos de estudo, depois do Chugaku, Chugaku é de primeira a sexta série, de primeiro a sexto ano, e depois tem mais três anos que é obrigatório, que seria o Chugaku. Que é o que a Yumi terminou agora e recebeu essas coisas que vocês vão ver agora. Daí, depois disso, a criança está preparada para entrar na área de trabalho. Se ela quiser entrar para começar a trabalhar, ela já pode começar a trabalhar a partir dos 15 anos a que é permitido trabalhar. Ou então, ela pode continuar os estudos, mas para continuar os estudos, daí você precisa fazer vestibular e passar nesse vestibular. Daí vai ter vestibular público e vestibular pago. Você pode fazer os dois, mas se você passar no particular e no público, você tem que entrar automaticamente no público. É a regra que eles têm aqui no Japão. Agora, se você passar só no particular, você entra direto no particular, ou se você passar só pelo público, você entra direto no público. Você pode fazer as duas provas, ou até quatro provas. Duas para público e duas para particular. A Yumi fez as quatro provas, passou no público um só e reprovou em um público. Não, reprovou em um particular e um público. E passou em um público e um particular. Aí, como tem essa regra de se você passa no público, você entra no público, ela entrou daí no público. Aqui no Japão, os colégios particulares, eles são bem mais fáceis de passar, porque são menos pontos que você precisa. E o público é bem mais difícil, porque além de ser uma pontuação maior que você precisa ter, é muito concorrido, porque todo mundo quer entrar e fazer os testes na pública por ser mais barato o valor mensal, né? Depois do para pagar, né? E o que mais? Então, eu vou mostrar para vocês o livro. Aqui, ela tem esse canudo, que é o canudo de formatura. Não tem nada escrito. E aqui dentro, na verdade, ela está com o diploma aqui dentro da formatura e vários diplomas, vários diplomas não, vários papéis que são como diplomas também de campeonatos que ela ganhou no judô no ano que ela teve na escola. Então, está cheio, está vendo? Então, todos os campeonatos que ela ganhou do judô, mais o diploma estão aqui dentro, eles dão no final do ano tudo isso, dizendo quantos campeonatos ganhou e tudo mais. Como ela participou do estadual também, do campeonato estadual, ela ganhou daí com os diplomas, né? Aí todos. Aqui é o livro anuário. Ele é bem mais simples a capa do que o do Shogaku. Esse é do Shogaku, mas por dentro ele é lindo. Olha aqui. Aqui, ela tem um envelope. Depois eu tenho que ver o que é esse envelope. Vou deixar aquele separado. Mas aqui, está vendo? Ele é todo enveludo. E ao contrário do Shogaku, ele começa que nem no Brasil, com a parte, com a capa para frente. Olha que legal. É difícil. Os livros, geralmente, eles começam daqui no Japão, abrir aqui. Mas esse, em particular, veio que nem no Brasil. Começa pela frente. Ele é todo cheio de florzinha. Tem 163 memórias. Está escrito. E é de 2017. Tem todos, várias memórias do ano que ela estudou nessa escola. Aqui tem alguns papéis, que é da Yumi, dessa escola. Ela deixou aqui dentro. Aqui, ó, é a escola tirada foto em preto e branco pelo helicóptero. Então, essa é a parte de dentro da escola todinha, né? Isso aqui tudo é escola. Aqui é onde eles treinam futebol. É futebol normal, é aquele beisebol, né? E essas coisas de educação física que faz no ar livre. Aqui é onde fica o tatame e para treinar kendo, que são esportes que são no tatame. E na metade aqui, mais ou menos. E aí, na outra metade, tem uma quadra de esporte de basquete e de futebol de salão. Aqui é a piscina da escola. Aqui, ó, é o corredor onde vai dar acesso a toda essa parte aqui. E aqui são todas as salas de aulas. Tá? São um, dois, três, são quatro andares. Aqui é a quadra deles de tênis. E como é que é o nome do outro negócio que eles jogavam? Que é tipo peteca. Eu não sei o nome no batomito, eu não sei o nome em português. E aqui também são duas quadras dessa mesma coisa. Essa aqui é de tênis. Aí, aqui dentro do livro é isso que começa, né? Tem o símbolo da escola. Aqui, ó, eles estão mostrando como é que é a escola em detalhes. Aqui, essa aqui é a entrada, onde entra pra ir pro escritório do diretor. Esse aqui é onde vai pra salas de aula. E por esse outro lado seria pra parte de esporte. Que seria isso aqui, ó. Isso aqui seria isso aqui. Tá? E isso aqui seria essa parte todinha aqui que eles pegaram só um pedaço. Já essa parte aqui que vocês estão vendo seria esta parte aqui. E aqui é quando neva. Aqui é no outono. Tem essas, fica com as flores floridas assim. Quando neva fica assim. E eles estão mostrando isto. Aqui é uma foto tirada por um helicóptero também. Não é por helicóptero, desculpa. É por aqueles negócios... Ah, esqueci o nome. Drone, Drone. Mas não sei. É aquele negócio que voa, que tira foto, sabe? Então, foi por isso. Aí, aqui estão todas as turmas do sexto ano. A Yumi com certeza tá aqui. Eu tenho que achar ela pra mostrar pra vocês. Deixa eu ver. É... A Yumi tá aqui, ó. Tá? Então, essa aqui são todas as turmas e os professores junto. Aí, começa também aqui pelos professores. Aqui são todos os professores que dão aula pra ela, que passam aula pra ela, fazem revezamentos, né? O único que eu sei é esse aqui é o diretor desse ano. Tinha o diretor do... Ele foi o diretor só do último ano que ele trocou de diretor. Esse aqui era o professor responsável pela sala dela nesse ano de matemática. Esse era de judô. Esse aqui é de... É que todos os professores são formados em um esporte específico, mais as matérias normais. Então, esse era de judô e de... Como é que fala? De eletrônico, porque eles estudavam sobre coisas eletrônicas. A Yumi fez um rádio, fez uma caixa de música. Eletrônico e marcenaria. Esse aqui era de matemática. Esse aqui... E ele também dava aula de tênis. Esse aqui, ele é professor de beisebol e de história. Então, são vários professores. Cada um tem um... Eles davam um esporte também, além do que eles eram. Esse aqui era de música. Esse era só de música. Ele só dava aula de música. E... É, só de música ele. Então, aqui estão todos os professores. Aqui, já começa por salas de aula. Então, todos os dos últimos anos. O do último ano. Então, esse é o terceiro ano. Que é o primeiro, segundo e terceiro ano no Chugaku. Esse era todos os do terceiro ano. Essa sala é a terceira, sala 1. O da Yumi, se não me engano, é terceiro ano, sala 4. Então, aqui tem... Que nem no outro livro. Todas as atividades, assim, principais que eles colocaram aqui para memorizar. E os alunos de cada classe. Aqui é da outra classe, ó. Aqui também é da outra classe. E essa aqui é da classe da Yumi, agora. Que é o terceiro ano e o quarto, né? Quarta série. Olha, o da Yumi, ó. Todos estão escritos assim, né? E o dela está escrito em letras romanas. Isso aqui... Deixa eu mostrar para vocês aqui. É eles que escolhem o símbolo que eles querem e escolhem um aluno para fazer. Então, foi um aluno que desenhou isso aqui. Simbolizando a sala deles. Dos outros, também, foi um aluno escolhido. O deles é bem simples, da sala deles. E aqui foi. Aqui está todos os meninos, ó. Que estudaram com a Yumi, da classe dela, nesse último ano. O professor responsável pela sala dela era ele. Eu não gostava desse professor, nem a Yumi. E, coincidentemente, ele dá aula de matemática. A especialidade é de matemática. E ele era muito, muito chato, esse homem. Aqui, foi quando eles ganharam... A sala da Yumi ganhou concurso de música que eles têm. Eles fazem aula de coral. E eles competem entre as salas no ano. Eles ganharam esse ano. Aqui tem todos os meninos que estudaram na sala da Yumi. Aqui tem um desenho, que foi feito por um dos alunos. E aqui, todas as meninas que estudaram também na sala da Yumi. Ó. E aqui está a Yumi. Aqui, algumas fotos dela, com as meninas. Então, aqui a Yumi está no meio. Esse aqui, esse uniforme que ela está branco, é um uniforme de... Esse uniforme que ela está branco, é um uniforme de verão. Que é a gravata e azul, a blusa e a branca. No verão e no inverno, o uniforme social muda. Aqui, ó. São todas as meninas na frente. A Yumi está lá, a última menina lá. A última menina lá é a Yumi. Aqui é uma gincana de final de ano, né? Que a gincana... Como é que chama que eu esqueci agora? A docai, a gincana que eles esperam para fazer todos os anos em todas as escolas. É super importante essa gincana. A Yumi é essa aqui. E os professores também competem junto, viu? Ó o professor dela, aquele lá. Aquele lá está aqui, ó, vestido. Para competir, eles correm também, competem entre professores. Aqui é a bandeira deles de competição nesse dia. Que foi os alunos que fizeram. É, cada um recebe um... Pelo sorteio, um mascote. O mascote deles era esse aqui. Eles tinham que fazer uma bandeira sobre esse mascote. Ó, aqui... Aqui também, ó. Algumas fotos deles aqui. Quando eles fizeram a apresentação de música que eles ganharam. Ó. Aí tem várias fotos. Ó, de computação, gincana. Aqui tem só as fotos da gincana, a maioria. Deixa eu ver no dos outros o que que tinha. Também a maioria é foto das gincanas, ó. Mas eles foram para vários lugares. Eles devem ter aqui as outras fotos. Vamos ver. Bom, aqui está a classe da Yumi que eu acabei de mostrar, né? Vamos ver o que mais que tem. Aqui é a última classe, que é... Terceiro do quinto ano. Ah, terceiro do quinto, não. Terceiro ano aqui, o número da sala 5. E aqui são os esportes, ó. Aqui está mostrando o que foi ganho em todo o ano, né? Então, geralmente, ou é troféu ou é certificado, assim, né? Que ganhou. E aqui o time de futebol ganhou esse certificado. O time de vôlei ganhou troféus, né? E um, dois, três, quatro, cinco e seis certificados, que seria de campeonatos que eles ganharam. Aqui, no judô só tinha menina, não tinha nenhum menino, porque os meninos que tinham foram, já tinham sido formados. E a Yumi e essa menina, em campeonatos, campeonatos em conjunto, né? Que seria um... Dantai, que chama, né? Campeonatos em grupo, entre as duas, elas ganharam um, dois, três, quatro. E em campeonatos individuais, a Yumi ganhou esse. Um, dois, três, quatro, cinco. E a menina ganhou quatro, porque a menina não foi pro estadual. Então, aqui estão os troféus dela e da menina que ganharam nesse ano. Fora isso aqui, a Yumi também, a menina também ganhou alguns troféus e coisas separadas, só que são pela individual, assim, fora da escola. Então, eles não ficam na escola, o certificado, né? Aqui tem o do beisebol. O beisebol ganhou um, dois, três, quatro, cinco. Ah, esse aqui tá do beisebol, não, basquete. Basquete feminino ganhou dois. Um só, esse aqui é junto. Aqui, esse aqui ganhou um também. Esse aqui ganhou um também. Então, tem beisebol, natação, basquete feminino, basquete masculino, judô. Judô masculino também tem, só que ninguém quis entrar no judô masculino nesse ano. Aí, aqui, no ano que a Yumi tava, né? No caso, no terceiro ano, que no segundo eu já tinha. Aí, aqui tem vôlei, futebol. O que mais? Tênis, natação, natação artística, esse aqui. Que é o que eles fazem dança, natação. Aqui tem, não esqueci o nome disso aqui. Tá aqui o ping pong. Computação, que equivale também a esporte pra eles. Aqui tem música. Kendo, que é muito bonito, aquele com espada. E tem também, é, tênis masculino. Então, todos esses esportes, ao decorrer dos três anos, todos eles aprendem um pouquinho de cada esporte desses, né? É dado esse esporte no taiko, que seria a educação física, né? Eles ensinam um pouquinho de cada esporte. Mas, aprender mesmo, eles escolhem um esporte. No primeiro ano que eles entram, eles escolhem um esporte pra eles se aprimorar. Então, cada pessoa, pra se aprofundar naquele esporte. Então, esse aqui escolheu esse, esse escolheu esse, a Yumi escolheu o judô. Mas, eles aprendem os outros esportes também, assim, né? Mais básico. Sem se aprofundar. Aqui tá, ó, as fotos de todos os passeios que eles fizeram. A maioria dos passeios que eles fizeram tá aqui. E, quando eles vão passear, eles usam a roupa de educação física. Que, é, era uma bermuda azul. Esse casaco azul claro. E, por baixo, tem uma camiseta com a gola azul também. Não, é, acho que é azul agora. E aí, pra ir pra escola, era essa roupa social aqui. Ou aquela branca com a gravata azul. E os meninos, era de, com esse blazer aqui. Esse aqui é o professor, tá? Com esse blazer de botão. E aí, quando era verão, eles usavam uma camiseta curta, animanga curta social branca e uma calça preta. Ó. Aqui são alguns passeios. Piquenique. Praia, que eles foram passear, fazer educação física na praia. Aqui, quando eles foram pra Tóquio. Aqui, ó. Quando eles foram pra Tóquio pra aprender sobre outras profissões. Aqui tem, ó, mais alguns passeios aqui, acampamento. Que eles fizeram. Ficaram também uma semana fora. Quando eles fizeram a fogueira de noite no acampamento. Eles viajam umas três vezes, tá? Eles foram aqui pra Disney. Ah, isso é verdade, né? Na formatura, quando tem formatura, um ano, antes de eles saírem da escola, no ano que eles vão sair da escola, eles vão pra um lugar. No Shogaku, eles foram pra Kyoto, né? Se eu não me engano. Que era aqui dentro do Japão. Esse aqui, eles foram pra Tóquio, na Disney. Que esse é o... Que é do sexto Shogaku, né? Então, aqui tá eles na Disney, ó. Tá vendo? O negócio aqui no restaurante da Disney. Aqui eles foram visitar um... Lá em Tóquio. Como se fosse a Casa Branca, mas não é. O negócio lá é onde fica o... Esqueci o nome agora. Aí aqui também... Eles também foram pra um lugar que fala sobre as profissões. E aqui a Yemi escolheu... É... Aqui, ó. Ser policial, né? Por um dia. E aqui tem... Ser pra ser pizzaiolo. E algumas outras coisas. Só que foi lá em Tóquio no último ano. Também eles foram passear... É... Na piscina. Passear na piscina. Aí aqui tem também do Halloween. Que aí o Missy vestiu de... De... Super Gal. Eu coloquei foto no Facebook. Eles visitaram alguns tempos. Eles visitaram um aquário de golfinhos. Acho que tem show dos golfinhos. Aqui são... É... De algumas gincanas. Que eles participaram. Aqui da... De música. Todos os do... Os do último ano, ó. Estão aqui. A Yemi tá aqui. Aqui meninas e ali meninos. E aqui no final são as mensagens que foram deixadas pelos amigos, né? Ó. A única... O único que tem aqui que não é da escola é esse aqui. Que é o namoradinho dela. Que ela começou a namorar agora esse ano. De 2015. De 2015. De 2017. Ela começou a namorar ele. Ela conhece ele já vai fazer quatro anos. Começou a namorar agora com ele. Eu deixei ela namorar com ele. Ele veio em casa. Pedir pra namorar com ela. E aqui no Japão... É... É... Como é que fala? É comum eles começarem a namorar só depois que eles se formam no Chugaku, né? Aí os meninos vêm na casa dos pais pra pedir pra namorar com a menina. Então é isso, gente. Ó. Esse é o livro dela. Junto com o livro... E com o Canudo... Veio este DVD. Que outra hora eu mostro só ele. Esse DVD. Que ele tem tudo, tudo, tudo. As apresentações que foram feitas durante o ano inteiro. Tem apresentação. Tem o concurso de música de todas as séries. De todas as séries, não. De todo o terceiro ano. Então tem o do ano da UNE de 2016. Do terceiro ano. Que é o último ano, né? Tem também... É... Algumas outras... Alguns concursos de músicas de 2015, de 2016 e de 2014. São os concursos de música e fotos de memória, né? Então tem de 2014, de 2015 e de 2016. Que é dado pelos professores de presente pras crianças. E aqui tem memórias de 2016, de 2015 e de 2014. Que quando eles entram nessa escola, eles entram em 2014 e se formam em 2017. Então tem memórias de 2014 e 2017. Então tem memórias de 2014 e 2017. E o livro que eu mostrei... E o livro que eu mostrei pra vocês antes, que é esse aqui, tem memórias de 2000... 2000 e quanto? 2000 e... Até 2014, né? Esse aqui. São seis anos. Então é isso. São esses os livros do anuário.